Reginaldo, o que tá falando? É maravilhoso cantar pra tanta gente bonita. Esse é Reginaldo. O nosso irmão Reginaldo. Agora, às vezes, a pessoa é bonita, mas é chata. E vocês são simplesmente maravilhosos. Ah! As mulheres são as mais gostosas que eu já vi. Ah! E os homens são educadíssimos. As músicas maravilhosas que não passam jamais. Não importava o tempo de amar alguém em qualquer estação. Por isso, ele amava nas quatro estações. Reginaldo Ross. Reginaldo Ross. Música Sol, se o dia é de sol, eu vou te encontrar Tomar a tua mão pra um canto te levar Pedir muita cerveja pra gente esfriar Chuva, e quando está chovendo também vou te encontrar Tomar a tua mão pra um canto te levar Te dar um milhão de beijos, depois a gente esquenta Quando é outono eu tenho mais amor Na primavera te dou amor e flor Saiba meu bem que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transbordados de amor para ti Sol, se o dia é de sol, eu vou te encontrar Pegar a tua mão, levar pra aquele bar Pedir muita cerveja pra gente esfriar Chuva, e quando está chovendo também vou te encontrar Tomar a tua mão pra um canto te levar Te dar um milhão de beijos, depois a gente esquenta Quando é outono eu tenho mais amor Na primavera te dou amor e flor Saiba meu bem que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transbordados de amor para ti Você tem que dar Ah bicho, como diria meu amigo Reginaldo Rossi Comigo não tem esse papo que eu tomo Primavera, verão, inverno Eu te amo com toda a força do meu coração Em todos os momentos Se estiver fazendo maior terremoto Eu vou estar do teu lado Se eu estiver fazendo sol Aqui na minha Belém, no Pará e no meu Recife Vamos cantar a prega pra essa gente boa Reginaldo Rossi